E a repórter Carla Ramil conversou com um piloto e instrutor de aviação. Ele manifestou preocupação com a situação aeroportuária. Diante dessa situação, Rodrigo, há que se pensar numa metodologia preventiva para caso um acidente comece a acontecer? De novo, é raro, mas já que aconteceu, há que se pensar numa metodologia preventiva? Com certeza, porque a gente vê que pode acontecer, né? A qualquer momento a gente está suscetível a um problema, que desde que manda aeronave foi um problema mecânico. Precisa estar todos os aeroportos prontos para agir numa situação dessa o mais rápido possível para evitar os transtornos que estão sendo ocorridos agora. Vai haver necessidade de uma vistoria? Como é que é o procedimento assim que a aeronave é retirada do local? Depois que essa aeronave for retirada, como ela sofreu um problema no trem de pouso, a pista precisa passar por uma vistoria para ver se nenhum problema maior foi causado na pista, como abertura de fissuras ou algum buraco. Caso não tenha sido prontamente, ela já vai ser aberta para pouso e decolagem. Caso necessite, ela vai passar por alguma reforma. Nas 45 horas em que o aeroporto ficou fechado, 495 voos foram cancelados. A situação volta a ser normalizada aos poucos. Cíntia. Cíntia.